Tô debilitada, tive que ralar depois do expediente Mantamos, discutimos, planejamos Pra solucionar uma questão pendente Estressados e palitos, fomos com um bistrô Mas o problema no jantar continuou Estou no bagaço, preciso de cor Preciso de cor, estou em bagaço Estou no bagaço, preciso de cor Preciso de cor Estou muito bagazos Com uma ducha morra Quero cair no seu braço Pra ficar aliviada Desse meu cansaço E após uma madorna Vou me entendecer Pra ficar até comigo Brutadinha em você Amor Amanhã nessa árvore Amor Amanhã é sábado Amanhã é sábado Não vou pro patente Amanhã é sábado Amanhã é sábado Amor Amanhã é sábado Amor Amanhã é sábado Não vou pro patente, amor Amanhã é sábado Tô cansada Tô debilitada Tive que ralar Depois do expediente Essa trabalha Nessa Uma questão pedente Diz acertos e paimitos Como um pistou Mas o problema Do jantar Continua Estou no bagaço Amor Preciso de polo Preciso de polo Amor Estou em bagaço Estou no bagaço Estou no bagaço Amor Preciso de polo Preciso de polo Preciso de polo Amor Estou em bagaço Estou em bagaço Amor Amor Amanhã é sábado Amor Amanhã é sábado Amor Amanhã é sábado Não vou pro patente Amor Amanhã é sábado Quero ver quem quer dizer isso assim. Amor, amanhã é sábado. 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 Amor, amanhã é sábado, não vou pro batente amor Amanhã é sábado, não vou pro batente amor Amanhã é sábado, vai ter o tempo quente amor Amanhã é sábado